Bom dia, gente! Tudo bem? Estou de máscara, tá? Só abaixei aqui pra filmar aqui pra vocês. Estou aqui no Veste Casa, gente. Vim mostrar pra vocês hoje algumas novidades. Hoje é o café da manhã aqui das influencers. Fui convidada pela Veste Casa e quero mostrar tudinho pra vocês, tá? Então fiquem ligadinhas aqui nos stores. Ah, não. Eu tenho que mostrar pra vocês esses puffs. Olha que coisa mais linda! Sério, eu tô muito apaixonada. Também tem, olha só, esses puffs aqui, ó, escandinavo. Olha só, gente, pelo clube, né? O Veste Clube sai por 52,70. Olha a diferença. Então vale muito a pena fazer o cartãozinho, você ser associado aqui no Veste Casa. Tem muita opção de puff, tem muita opção de cadeira. Olha só. Tem muitas opções. Tem aquelas cadeiras infantis, gente. Olha isso. Olha só pelo clube. Quanto que sai? 56,84. Olha a diferença. Se você tiver o cartãozinho clube. Quando eu veste casa, tem uma variedade de cadeiras, poltronas, puffs. É só pra vocês terem uma ideia. Tá, gente? A variedade aqui é enorme. Olha, tem até lá em cima. Então, ó, eu quero até ver quanto que tá, porque o Fernando está precisando de uma, né? Vamos lá ver? Eu quero comprar daquele modelinho lá pro quarto dele. E olha só essa parte de louças. A variedade também é enorme. Olha só que maravilhosos. Opção é que não falta aqui, hein, gente? Olha só esses. Que lindos. Aí eu fiquei encantada nesse azul. Encantadíssima. Olha isso, que lindo. Tá saindo a 22 e olha pelo clube, gente. Compensa muito fazer o cartãozinho do clube aqui, gente. Olha. Maravilhosos. Parte de decoração, então, nem se fala, né? Olha só que lindos. Ai, gente, olha isso. Que maravilhoso. Pena que a escrivaninha lá, o criadinha do meu marido, senão eu já ia levar só pra colocar, mas ele falou que não dá certo. Eu vou colocar nada lá, porque ele esbarra e quebra. Mas olha só que lindo. Quero mostrar pra vocês rapidinho aqui os preços dos travesseiros, que eu tô chocada. Vou mostrar pra vocês. E no clube, no cartão clube, gente, sério, sai muito em conta. Deixa eu mostrar aqui. Olha só o travesseiro. O NASA. Olha só, gente, pelo clube. Vinte e oito e cinquenta e um. Eu tenho desse travesseiro e é excelente, tá? Olha. Vinte e cinco e setenta e oito. Tem... Olha só esse de pluma. Ele tem plumas de ganso, gente. Olha que chique. Quinze e oitenta e quatro pelo clube. Olha só. Fronha. Cinco e setenta e sete, gente. Olha o valor dessas fronhas. Olha. Tem edredom. É coberdrom, né? Que é aqueles edredons. E por dentro ele é, ó, como se fosse cobertinha. Olha o valor. Pelo clube, tá? Tem porta-travesseiro, cobertor casal, lençol casal, treze e noventa e seis, gente, pelo clube. Olha aqui em conta. Olha só as estampas. Tem uma mais linda que a outra. Olha essa cinza. Parece aquelas geométricas. Olha que linda. Tá maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês as bancas, que são os preços bem em conta. Principalmente se você tiver o clube, tá, gente? Olha só a manta solteiro. Dezenove reais. Tem aqueles edredons plush. Ó, cento e quarenta e um. Ele é bem mais fofão, olha. Ele é como se fosse um edredon, sabe? Ó, lençol queen, vinte e quatro. Achei super bacana esse organizador. Vim mostrar aqui também pra vocês. Olha que bacana. Ele abre, olha, as portinhas. Achei super diferente. Além de organizar, também serve pra decorar o quarto. Porque olha só que lindeza. Fica como se fosse um castelinho. Achei super legal. Tem aqui de cento e dezessete. Eu só não entendi como que é a dinâmica dos módulos, né? E tem também, ó, eu acho que esse é o completo, ó. Duzentos e cinquenta e um. É isso pelo clube, cento e setenta e dois. E ali, ó, pelo clube, oitenta. Olha a diferença, gente. E eu achei lindo. Achei super diferente. Cheguei. Aqui em casa. Já quero agradecer a Veste Casa. Muito obrigada pelo convite. Vou mostrar tudinho pra vocês o que é que eu comprei lá. Se você é daqui de Talbateia e ainda não conhece. Olha, você está perdendo. Então já corre lá na Veste Casa. Faz o cartão, gente. Vale muito a pena fazer o cartão. É uma loja completa que você vai encontrar de tudo. Desde roupas de cama, itens de decoração. Olha só o tamanho da sacola. Vale muito a pena. Então, assim, comprei tudo pelo clube. Então, o desconto, gente, não tem como não comprar. Então, na hora que eu subir, eu vou mostrar tudinho pra vocês. A gente também ganhou um mimo. E é isso. Muito obrigada. Se você não conhece, já corre lá pra loja, tá? Gente, cheguei em casa. Eu postei alguns stories pra vocês. Por quê? Porque não gravei aqui pro vlog. Então, eu vou colocar e vou mostrar pra vocês a lembrancinha que eles nos deram. E algumas comprinhas que eu fiz, tá? Olha só. Já queria agradecer mais uma vez o convite, né? Da Veste Casa. E, olha só. Eles nos deram este mimo. Um kit da Giovanna Baby. É muito tirosinho, né? É uma loção. Olha só. Uma colônia e sabonete. E, gente, olha só. Comprei dois travesseiros. Olha, eco pluma. Este aqui, olha. Ele tem plumas de ganso. Olha. Enchimento de plumas de ganso sintética, tá, gente? Olha, fácil de secar. Então, ótimo. Já amamos, né? Não exalou dores. Então, gente. Paguei 15. Acho que foi 15,43 pelo Clube Veste. É muito legal você fazer esse cadastro e participar. Porque as vantagens são enormes. O preço é surreal. Vamos supor. Ele custa 35. Pelo Clube Veste, você paga 15, sabe? Tem muita coisa que vale muito a pena. Porque a diferença é bem grande. Você paga 50 reais anual. E você pode, daí, comprar com os descontos, tá? Então, eu comprei dois. Porque todos os travesseiros que eu tenho aqui é da NASA. Sabe aqueles mais fundo que você afunda? E pra fazer cama posta, essas coisas assim, tem que ser mais fofão, né? Então, eu comprei dois. A sacola tá ali. Olha a minha cama posta de hoje. Rosa. Essa espátula aqui, uma amiga minha assistiu nos stories. Falou, Dani, vê se tem. Tem, então, vai ser de presente pra ela, né? É, foi acho que... Se eu não me engano, cinco e pouquinho pelo Clube Veste também. Aí, eu comprei... E olha só, gente. Também peguei essa toalha de piso pra banheiro. Saiu pelo Clube, eu acho que 4,43, se eu não me engano. 4,40 ou 4,70. Alguma coisa assim. E vale super a pena. Então, eu peguei duas. Eu sempre deixo na porta do box. E peguei, gente, essa manta, olha, pra colocar no meu sofá. Ela tem 1,20 por 1,45. Preta da cor que eu queria, olha só. Foi 19,90, gente. Olha que em conta. Ela é bem grande, olha. Pra vocês terem uma ideia, ó. Torta aqui. Essa daqui eu comprei na Havan. Foi 60. Olha a diferença. E é a mesma coisa, olha. Então, vale muito a pena, tá? Então, eu vou colocar dentro deste vlog. Só pra mostrar pra vocês mesmo as comprinhas. Gente, faz tanto tempo que eu não mostro pra vocês comprinhas de mercado, né? Hoje eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Claro, né? Fomos várias vezes. Acabou que na correria. Eu tava um pouco desanimada. Não gravei. Mas hoje eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Faz, acho que o quê? Umas duas semanas que eu tinha ido no mercado. Comprado, assim, algumas coisas. Em uma semana que eu fui comprar algumas coisinhas, sabe? Da minha dieta. E acabou. Então, eu voltei lá pra comprar sabão em pó, gente. Olha só quanta coisa, né? Que eu voltei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. As coisas de geladeira, olha. Pegamos franga passarinho. Olha. Tava, acho que 9 e 20. Esse filezinho aqui, ó. De peito. Esse aqui é o sassame temperado. Tava, acho que 12. Peguei mais um pacote. Tô, peraí. Então, foram, acho que, 4 de frango e um desse daqui. Pegamos uma salsicha. Tirinhas de frango. E linguiça, tá? Dois pacotes. Esse aqui, acho que tava 10 reais com 600 gramas. Caro, né, gente? Então, não pegamos carne, porque nesse mercado lá só vende aquelas peças grandes. Então, a gente acabou que nem pegou. Também tá muito caro. Arroz. Que o meu acabou. Eu não peguei feijão, porque tem aqui em casa. Eu cozinhei feijão preto também, congelei vários. Então, tem. Então, por isso que eu não comprei. Comprei, olha. Tomate, limão, banana. Porque ainda tem algumas verdurinhas aqui. Comprei esse iogurte da Bigor. Esse aqui é o whey protein, olha. Com whey. De morango. É uma delícia. E ele é sem lactose. Eu tô tentando comprar algumas coisas pra eu ver se melhora. Porque eu tenho quase que certeza. Aliás, eu tenho certeza que estou intolerante à lactose. Mesmo assim, eu como de teimosa. Depois morro quase passando mal. E esse aqui eu já tinha comprado. Só pra mim me adaptei. E é um pouco carinho, mas ele é gostosinho assim, sabe? Eu tomo quando eu vou pra academia ou quando eu volto. Esses aqui eu amo. Olha. De batava, de laranja, cenoura e mel. Peguei dois. E peguei este grego aqui também. Gosto de comer com granola que eu já tinha comprado. Quando eu fui, uma semana. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês. Tá até a caixinha aqui que meu marido pegou, ó. Eu comprei essa caixinha aqui do Trento. Gente, ele é 55%. Meu, ele é muito gostoso esse chocolate. Vale a pena. E eu tinha comprado já pão integral pra mim. Então ainda tem, não comprei. Dois patês. Aqui é suco, gelatina. Ops, quase caiu. Aqui é um da... O Lucas abre e ele pega um negocinho desse. Gente, o Lucas não é chegada a iogurte, essas coisas. O negócio dele é iacute e acabou. Então iacute eu pego da moça. Acabou que eu nem... É muito difícil pegar no mercado. Queijo parmesão. A moça, ela passa vendendo, tá, gente? Então eu já acostumei. Eu sempre pego com ela toda semana. Queijo parmesão. Peguei um refil, ó, do caputino. Que eu amo esse caputino. Aqui é suco e gelatina. Aqui. Queijo mussarela. 31,40 quilos. Só vende assim, em bandejinha lá. Foi no açaí, tá? Que eu comprei. Comprei essas duas torcidinhas aqui. É gostosinho. Granulado. O Lucas pegou doritos. Peguei um pãozinho assim, ó. O Lucas ama esse pão. Ah, os meninos não estão mais pra cá, tá, gente? O Fernando foi pra casa da avó dele. E o Felipe voltou pra casa dele. Então o Fernando vai ficar lá alguns dias, né? Porque o Fernando não tinha ido mais pra casa dos avós desde a pandemia. Então acho que ele vai ficar lá um tempinho. E então, olha. Ovos. Biscoito de escovilho. Peguei um suco deste. Que não estou tomando refrigerante. Dia de semana. Final de semana eu tomo, né? Por quê? Porque assim... Peguei um sufilme, olha. Filme de PVC. Eu sempre falo sufilme. Sei lá como fala. Né? Peguei um desse. É muito gostosinho, ó. De soia. De soia, ó. De soja. De soja. Peguei uma lata de milho. Duas latas de atum coqueiro. Tava assim que pouquinho. Peguei este bolo queijo de caneca. Tem um alface. Um óleo. 7,20. Só tinha dessa marca. Leve, só. Aí eu peguei um negocinho desse de damasco. Que eu amo. É, né? Evita a gente comer bobeira à noite. Abre. Come uns três. A gente fica satisfeito? Não. Mas a gente quer emagrecer. Então é o que temos. Uva. Que é o que me salva também. Eu amo comer. Eu sempre como... Substituo, tipo, uma refeição à noite. Eu pego, tipo, um cachinho e como. Me ajuda. Às vezes eu tô ansiosa. Eu vou lá, pego umas três, assim, na mão e como. Também me ajuda muito. É... Fruta, assim, sabe? É... Bolachinha. Peguei essa aqui. Peguei duas torradas multigrãos da Balduco, que é maravilhosa. Essa aqui é do Lucas, o wafer. Olha. Aí do meu marido, como a gente já tinha ido, né? Faz umas duas semanas, ainda tem dele. Que é rosquinha. A gente tinha pegado, acho que, dois saquinhos. Então ainda tem. Aqui, ó. Pegou essas bolachinhas aqui também, ó. Pra eles. Eu não tô comendo nada com essas bobeiras, assim. Aí eu peguei essa daqui da Nesfit, gente. Maçã e canela. Que é maravilhosa. E esta de banana, aveia e canela. Que é muito gostosa. Então, eu tô comendo assim. Aí, miojinho, né? Pro Lucas. Olha. Comprei creme de leite. Zero lactose também. Molho de tomate. Peguei quatro. Macarrão. Eu peguei um desse e um espaguete que eu mostrei ali pra vocês, né? Então, aqui foram essas coisinhas. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sempre me perguntam se dá muito trabalho pra subir. A gente, olha. Tem até aqui, ó. Tem três sacolas. Então, olha. Aquelas comprinhas, ele tá. Vieram nessas duas sacolas aqui. Eu comprei no Açai. Paguei R$1,99. E comprei só três, né? Depois, tipo, me arrependi. Né? Devia ter pegado mais. Então, ó. Ali é produto de limpeza que eu vou mostrar aqui pra vocês. Também não peguei muito porque eu fiz algumas comprinhas na Black, né? Então, eu comprei o Amaciante que eu paguei R$9,90 na Americana. É... Kit de shampoo da Oceve que tava R$10,90. Eu comprei desodorante. Eu comprei, tipo, bastantinho, assim, né? Alguns kits. Então, não precisei comprar nada dessas coisas porque eu já tinha comprado. Acabou, gente. Que eu nem filmei pra vocês. Quando... Porque meu celular caiu. Quebrou a tela. Aí eu fiquei muito fula. Acabou que eu nem mostrei nada pra vocês, tá? E... Eu tinha ido na Americanas. Mostrei até nos stores. No Instagram. Então, me seguem lá. Aquilo é muito mais prático. Aqui, ó. Então, como eu tenho bastante Amaciante que eu tinha um daquele já grandão do... Do... Do Comfort que eu tinha comprado, né? Aí peguei mais um pra reforçar. Então, eu não precisei comprar Comfort. Eu comprei o Brilhante que eu gosto muito. Este aqui eu paguei R$15,40, gente. Ó, R$2,4 quilos. Eu queria o sem perfume que é muito bom. Só que não tinha. Só tinha de R$1,6 quilos. Então, eu peguei esse aqui de R$2,4 quilos que eu acho que compensa muito. Então, pegamos sabonete, pasta de dente. Essa da Colgate aqui, total 12. É um pouquinho mais cara, mas é bem melhor. Aí peguei um desinfetante Uau meu que está acabando. Álcool, né? Que eu não fico sem. Sempre pego. Detergente. Eu comprei o da Limpol que eu gosto, porque esse transparente aqui não me dá alergia. Este aqui também, toda vez que eu vou, eu sempre pego. Pô, tipo, nunca deixe faltar que eu amo. Peguei um champuzinho para o Lucas, porque foi a única coisa que eu não comprei no dia lá da Americanas. Eu comprei até, como fala, enxaguante bucal para o Lucas, porque o meu marido tinha que comprar. E o Lucas queria porque queria. Ah, daí eu peguei um removedor de esmalte, que o meu também acabou. E de produto de limpeza só foi isso. Porque tem tudo. Não precisei comprar, né? Das outras vezes que eu tinha ido no mercado. E é isso. Eu resolvi mostrar para vocês. Hoje eu senti vontade. Das outras vezes que eu tinha ido, acabou que eu nem mostrei. Eu vou continuar, eu vou colocar dentro do vlog as comprinhas, tá bom? Acabou que eu esqueci de mostrar para vocês. Mas está aqui, ó, o valor total. E aí, me digam, acharam caro? Em conta? E obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau.